Hoje, o primeiro-ministro Boro Amin, vai para o qual é que eu não vou, tanto, hoje em sábado, a reativa, a fila, a sala de situação, a implementação da situação de emergência e a primeira fase. O primeiro-ministro Boro Amin, vai para o qual é que eu vou, tanto, hoje em sábado, a situação de emergência e a primeira fase. O primeiro-ministro Boro Amin, vai para o outro-ministro Boro Amin, vai para o nosso centro do município. Em coordenação, claro, com autoridades locais.